Salve, salve! Fala aí, piloto! Beleza? Eu sou o Rafael Neto, esse aqui é o canal RN03. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, hoje, direto aqui da nossa oficina, direto da nossa lojinha da RN Racing. Chegando aí com uma atualização do nosso projeto Bigorna, né? Bom, essa moto falhou, mano. Falhou, falhou por muito tempo. A gente ficou quebrando a cabeça. É elétrica, não é elétrica? É carburação, não é carburação. Compra carburador novo. Cara, no fim das contas, a gente encontrou o problema. Era carburação. Pistonete estava travando aberto, hora travava fechado, hora travava no meio. Então, ela ficava dando vários tipos de falha aí e ficava bem complicado da gente descobrir o que estava causando. Até porque, como era um carburador novo, a gente nunca queria imaginar que podia ser o carburador. Então, a gente juntou dois carburadores aí, tirou peça de um, fez de outro e acabou que montou um carburador que ficou funcionando legal. A gente voltou o corpo do carburador antigo, mas com algumas peças do novo e agora parece que a moto ficou boa. Acontece que esse Rui aqui chegou, trouxe a moto, vim rodando com ela na rua, parei aqui e esqueci de desligar a chave, mano. Então, vou mostrar para vocês como é que está a partida dela, ó. Se liga. Ruiada, né, mano? Ruiada. Como a bateria é novinha, com certeza ela vai pegar. Não sei se eu vou dar um tranquinho nela ali, vamos dar uma volta para carregar ou se eu vou pôr um carregadorzinho e funcionar a moto. Acontece o seguinte, hoje nós vamos dar um rolê com a moto para ver se realmente ela ficou boa. Como eu andei só na rua aqui, hoje a gente vai fazer uma trilhazinha leve, um passeio, tá? Provavelmente eu vou sozinho, vou ver se eu arrumo alguém aqui, vou pegar o telefone, ligar para alguns aqui, vamos ver se eu arrumo algum roia para ir comigo. Mas nós vamos fazer um passeio e ver se a moto ficou boa, beleza? Você curte o Projeto Bigorna? Curte o Tornado de Trilha? Então, ó, para dar aquela fortalecida no canal, deixa o joia, mano. É chato, a gente tem que ficar pedindo toda hora aí, porque às vezes você esquece, né? Então já deixa agora no começo do vídeo para ajudar bastante, gente, não custa nada para você. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, tanto do Projeto Tornado, Projeto DT180, nossa CB500 de rua agora também, que a gente também está gravando um motovlog na rua, clica no botãozinho inscrever-se e já ativa o sininho, porque assim o YouTube vai notificar você sempre que chegar vídeo novo no canal. Demorou? Então a gente se vê aí nos comentários, coloca aí a opinião de vocês sobre os projetos, o que vocês gostariam de ver aqui no canal, que com certeza eu vou ler nos comentários, tá? Não consigo responder todos, mas sempre que eu clico no likezinho no comentário de vocês e deixo o coraçãozinho lá, porque eu já li, certo? Então é nóis, mano, bora lá dar uma acelerada na nossa bigorna, tá? Tchau, saudade já. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Primeiro trechinho aqui é deslocamento Caraca, que diferença que deu na Tornado, mano Tá bem lisinho, choveu a noite Bem lisinho, bem lisinho, bem lisinho mesmo Ia causar tanta dor de cabeça, tanto tempo, né? Ainda bem que o Lauro resolveu aí Insistiu que era carburador, eu já tava até achando que podia ser outra coisa Não, é carburação, é carburação E ele tinha razão, era carburação mesmo E ele tinha razão, é carburação mesmo tile azul, falando que já tinha razão, você já passou a Middle afraid E ele tinha razão, e ele tinha razão, você e sua ver Aí vem 프로 Marião Joundamento Tchau, tchau. Eu tô em dúvida, depois eu te falo no vídeo se eu escorreguei ou se foi porque eu assustei que achei que ia bater em você e apertei o freio da frente. Ai, meu joelho, caralho. Tá lisinho, né? Caralho. Eu caí aquele dia. É porque choveu ontem, né? O chão vinho dilou. Hã? Levantou? Levantei. Oh, caralho. O chão vinho dilou, deu estrela pra cair. Ih, caralho, entortou a frente. Entortou mesmo. Peraí. Voltou? Voltou? Parece que voltou rápido. Um pouquinho. Agora ele até passou um porra. Tá bom. Passou. Já passou mesmo? Passou. Tá forte, hein? Tô forte. Tornado, né? O cara fica carregando tornado é assim. Fica, vira. Caramba, Brunão. Quase que eu perco a pecinha que você fez aqui, ó. É? Ué, como é que entortou lá de cá? Caralho, mano. Deu um capotão, mano. Deu? Hã? Não. A hora que ela escorregou a frente, eu meio que pulei, assim. Eu vi que... Viu? Tem que tá ligado, irmão. Tem que tá ligado. Aqui é um descidão cheio de pedrona. Mais uma vez, eu vou falar pra vocês. Principalmente pros faladorzinhos. A câmera não dá a dimensão exata de como é aqui a trilha e tal. Aí fica todo mundo... Ah, porque isso aí é estradão. Nenê, 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 nenê. Agora, tem um ditado que diz que falar até papagaio fala, né? Bora ir lá, pôr a moto no gate, acelerar junto. Esses aí são poucos. Bom, finalmente, problema resolvido, né? Conforme eu disse no começo do vídeo, esse foi só um passeiozinho pra ver como a moto ia se comportar e finalmente a gente encontrou qual era o problema. O problema era exatamente aquele que eu falei no começo do vídeo. O pistonete do carburador tava travando no corpo do carburador, então era um defeito na estrutura do carburador mesmo. Eu confesso que eu tava pensando que era um problema elétrico. Muita gente colocou nos comentários dizendo que... Ah, isso aí é elétrico, isso aí é elétrico. Eu também tava com esse mesmo pensamento, mas o Lauro, ele falou, cara, é carburação, é carburação, é carburação. Eu achei até que ele tava enganado, mas não tava não. A gente pegou os dois carburadores lá, tirou peça de um, tirou peça de outro, montou na estrutura original, com a ciclagem original, a moto ficou filé do filé, tá andando pra caramba. Finalmente, o Bigorna agora vai andar com vontade, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Deixar um toque aqui pra você, você que quer produtos aí. Pô, quem anda de moto tem que ter uma camiseta, um boné, no tema, né? Porque a gente não é obrigado a ficar usando camisetinha de outra coisa, né? Então, na nossa loja, que o link tá na descrição, você vai encontrar novidades pra você. Camisetas, com temas do Braque, boné, corre lá, aguarde sua visita na nossa loja. É nóis, acelera!